Olá meninas, eu vim hoje tirar uma dúvida porque muita gente tem me perguntado sobre isso, tem pedido opiniões então eu vim expressar a minha opinião nesse assunto, eu vim falar sobre o óleo de coco a gente sabe que muita gente indica o óleo de coco para cabelos quimicamente tratados para cabelos virgens, para cabelos que não vai nenhum tipo de química eles indicam para cabelos porosos, para cabelos fragilizados, cabelos secos, para todo tipo então eu sou uma pessoa que eu uso óleo de coco, mas eu vim explicar uma coisa para você que muita gente diz que só o óleo de coco é o suficiente e isso não é verdade pelo menos no meu caso, meu cabelo eu pinto ele de louro, eu uso matizadores, eu uso tonalizantes eu uso muitas coisas, mas eu vim falar para você qual é a maneira de eu trabalhar com o óleo de coco e vim dizer para você também que ele não é o suficiente, tá? seja você que tem o cabelo natural ou seja você que tem o cabelo quimicamente tratado o óleo de coco que eu uso é esse aqui, ele é bem baratinho, ele custa R$ 6,60 aqui em Vitória tá? é esse aqui que eu uso óleo, já está até só um pouquinho ele e como é que eu faço a aplicação dele? eu deixo meu cabelo ficar bem sujo, bem oleoso, o óleo natural dele e eu aplico o óleo de coco em toda a extensão dos fios, eu aplico em toda a extensão dos fios quando eu termino de aplicar, eu pego meu cabelo, prendo ele, não coloco em touca não coloco ele em... não faço envelope que eles falam de envelopar o cabelo eu não faço sair, porque o meu couro cabeludo esquenta muito, por isso que eu sou demais e isso aí é verdade, então deixa eu dizer para vocês eu aplico a noite e eu passo a noite toda com óleo de coco no cabelo por quê? porque o procedimento com óleo de coco é assim que você fique 8 horas de relógio ou 12 horas de relógio com ele no cabelo para que ele venha dar o brilho, para que ele venha nutrir o cabelo para que ele venha dar sedosidade, para que ele venha tratar dos cabelos porosos e tudo mas o óleo de coco não é o suficiente o óleo de coco, ele sim, ele é um produto que ele penetra na cutícula do cabelo e vai até o córtex quem não sabe o que é isso, que eu acredito que é esse que é o nome, córtex é isso aí, que é uma segunda camada, né, do fio do cabelo ele vai, outro óleo não vai, que eu saiba não mas o óleo de coco, ele penetra até o córtex então quando ele chega lá, ele faz o que muitas máscaras prometem fazer que é a hidratação, que é a sedosidade, que promete devolver para o teu cabelo mas não faz isso, mas o óleo de coco não é o suficiente sabe aquela história, o arroz e o feijão tem que ter aquele complemento? pois é, pois o óleo de coco ele também tem que ter o complemento dele então, você aplica o óleo de coco, deixa de 8 a 12 horas se você deixar menos que isso, eu não vou te prometer que ele vai dar algum resultado no meu caso, olha só aqui, eu vim mostrar para vocês conta aqui, ó eu deixei à noite, eu apliquei, eram umas 8 horas da noite eu vim tirar somente 10 horas do dia, 10 horas da manhã e está aqui o resultado, sem eu ter feito sem eu ter aplicado nenhuma máscara reconstrutora nenhuma máscara nutritiva, nada de hidratação está aqui eu pegando no meu cabelo, eu não sinto o meu cabelo com aquela sedosidade que ele fica quando eu aplico óleo e alguma máscara ele não está sedoso, ele fica com o cabelo solto porque, claro, eu tenho que lavar depois que eu aplico ele que deu o horário, eu tenho que lavar então, eu lavo, ele fica com o cabelo solto mas, ele também não fica um cabelo com aquela sedosidade e olha as pontas, olha tá vendo, olha eu não tenho ponta dupla dupla eu não tenho pontas duplas, nem triplas eu não tenho e o meu cabelo, eu deixo ele secar naturalmente eu não uso chapinha, né eu não faço prancha eu deixo secar naturalmente então, eu deixei secar naturalmente pra que eu pudesse vir gravar e mostra pra vocês qual é o resultado quando se aplica somente o óleo é esse aqui, ó tá brilhoso? tá, mas ele não tem sedosidade e nem maciez eu não sinto ele macio pra mim obter esse resultado eu tenho que usar uma máscara de nutrição boa eu tenho que usar coisas boas tem que ser caro? nem sempre basta você saber escolher uma coisa mesmo que de verdade faz um bom resultado, tá bom? então, não usa só o óleo você tem que ter cumprimento depois eu posso vir e falar sobre alguma máscara algum produto que vai te ajudar a ser o cumprimento do óleo, tá? beijo não esqueça de se inscrever no meu canal deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei deixar o teu comentário se tiver alguma dúvida deixa aí no comentário que eu vou responder, tá bom? então, fica com Deus até o próximo vídeo